Agora voltamos para a nossa bancada, motor 5, gerador 5, com o objetivo de entender melhor o funcionamento do gerador. Com a máquina, motor, já vimos o comportamento da uva-vida. Nessa bancada agora, nós temos aqui uma conexão com a rede elétrica e uma conexão com o nosso gerador 5. O primeiro passo da experiência, que é muito interessante, consiste em você fazer a conexão da tensão gerada por esse gerador com a rede elétrica. Esse procedimento é necessário toda vez que um gerador de um sistema de potência for conectado ao sistema de potência. São necessários 4 pontos a serem respeitados. Isso é muito importante. Mesma frequência, mesma tensão, mesma sequência de fase e, mais ainda, mesma fase. Quando nós tivermos essas 4 condições atendidas, vai ser possível conectar a rede com o gerador, ou um disjuntor que tem aqui. Se essas coisas não forem respeitadas, esse disjuntor vai abrir novamente. Nós temos aqui acoplado um grupo de lâmpadas para facilitar a visualização, porque a tensão da fase A do nosso gerador com a fase A da fonte de alimentação estão com essas lâmpadas brancas, a fase B com as lâmpadas vermelhas, a fase C com as lâmpadas azuis. Se as tensões de um lado e do outro forem exatamente iguais, as lâmpadas vão estar apagadas. Sempre que houver uma diferença de tensão, aí significa que não é possível fechar a chave. Evidentemente, só com a iluminação das lâmpadas, seria uma ação não tão precisa. Por isso, nessa experiência, nós contamos com voltímetros, que medem a tensão do gerador, a tensão da fonte e um ociloscópio que vai nos facilitar a visualização da fase. Outro ponto muito interessante nessa experiência é que este gerador 5, ele tem a possibilidade de movimentação da carcaça do estator, como vocês estão vendo aqui. A carcaça do estator pode se movimentar para um lado ou para o outro. Isso é um recurso didático. Os geradores de usinas não contam com essa possibilidade. Mas em termos de didáticos, isso é muito ilustrativo, porque o acerto da fase nós faremos através deste procedimento mecânico. Chama a atenção também como nós estamos trabalhando com um motor 5 e um gerador 5, A velocidade de rotação já está pré-determinada, é a velocidade 5. Existe aqui no laboratório um outro grupo, que é um motor de corrente contínua e um gerador 5. Essa bancada também pode ser feita à mesma experiência, com a dificuldade adicional que teríamos que controlar a velocidade do motor de corrente contínua para gerar os 60 Hz. E teria um outro detalhezinho, que me dá preferência por essa bancada, é que aqui não existe o gerador com a possibilidade de movimentação da posição da carcaça. Então, daqui a pouco nós vamos ligar, o ambiente vai ficar mais barulento, talvez mais difícil de entender. Mas da mesma forma que na experiência anterior nós vimos que existia um circuito para alimentar o campo do motor, nós temos aqui um circuito que permite alimentar o campo do gerador. Nós vamos variar o campo do gerador e com isso ajustar o nível de tensão. Outro instrumento que será apresentado nessa experiência é esse equipamento que permite verificar a sequência de fases. Então, o que essencialmente temos aqui é um motor de indução e dependendo da conexão ele vai girar para um lado ou vai girar para o outro, mostrando a sequência de fases. Então, são os equipamentos que nós vamos utilizar nessa experiência. Então, nós vamos iniciar a prática colocando o nosso gerador para funcionar, acionado pelo motor. Esse motor está fazendo o papel, digamos, de uma queda d'água ou do vapor que passa pelas turbinas que vão alimentar um gerador 5. No laboratório não tem a queda d'água, não tem uma turbina a vapor, nós usamos uma própria máquina. A partida é igual da vez anterior, partimos com o auxílio da gaiola de amortecimento e em seguida aplicamos o campo. Isso daí eu farei novamente. Agora, passamos aqui para o lado do gerador síncrono, a tensão da rede ainda está 14 volts. Nós temos uma facilidade aqui no laboratório, vou elevá-la para chegar a 220 volts, que é a tensão nominal do meu gerador. Então, já tenho na rede alimentação 220 volts. Vocês notam que as lâmpadas estão acesas porque a tensão do lado do meu gerador síncrono ainda está em 10 volts, variando a corrente de armadura, nós vamos ajustar essa tensão para também chegar em 220 volts. Então, nós percebamos, tanto a minha rede quanto o meu gerador estão com o mesmo nível de tensão. Isso não significa que eu possa conectar ambos. As lâmpadas estão quase apagadas. Isso é um bom sinal. Mas nós temos que nos certificar do problema da sequência de fase. Já sabemos que tem a mesma frequência, porque é motor síncrono e gerador síncrono. Já temos a mesma tensão. Agora, nós temos que nos certificar da sequência de fase. Então, agora eu liguei o sequencímetro nos terminais do meu gerador. E apertando esse botão, a gente vê que está girando aqui, indicando, no sentido anti-erário. Nós vamos ter que verificar se a sequência de fase do lado da rede também está com a mesma sequência de fase. Agora, eu passei as conexões do secoencímetro para o lado da rede elétrica. E vamos ver o sentido de rotação. Está girando do mesmo lado que o outro. Ou seja, no sentido anti-erário. Ou seja, as sequências de fase, tanto do meu gerador quanto da minha rede, são as mesmas. Verificamos, mesma frequência, mesma sequência de fase e mesmo amplitude de tensão. As lâmpadas, praticamente, não vemos iluminadas, porque o ambiente está muito claro aqui. Mas você perceba que essa daqui, que é branca, ela está com um pouquinho de iluminação. De onde vem isso? Da diferença em fase. Vocês percebam as formas de onda azul e verde, elas não estão em fase. Porque uma sincronização só observando as lâmpadas seria possível. Mas percebam que não há tanta precisão na sincronização. O que eu vou fazer agora é variar a posição do escator, usando aquela manughera que já verificamos, até o momento em que as duas ondas entrarem em fase. Agora eu vou iniciar, então, a movimentação do escator. E vocês observam ali a forma de onda. Vou ver se eu estou indo no sentido certo ou no sentido errado. Estou no sentido errado. Então, eu vou para o outro sentido. No outro sentido. As fases estão se aproximando. E agora, as duas formas de onda ficaram exatamente as mesmas. Então, nessa condição, eu posso fechar o circuito. Percebam que colocar duas fontes de tensão em paralelo, como é o que nós estamos fazendo agora, só pode ser feito quando as duas tensões forem exatamente as mesmas. Senão, a gente estaria provocando um outro circuito. Muita atenção nisso. Mesma amplitude, mesma frequência e mesma sequência de fase não é suficiente. É necessário a mesma fase. Como nós temos todas essas condições preenchidas, podemos fechar essa chave sem problema algum. Agora, a partir desse momento, o gerador e a rede elétrica estão em sincronia. Procedimento similar a esse, tem que ser feito em qualquer sistema de potência, quando eu quiser incluir uma nova unidade de geração no sistema. Para entender esse experimento que vai ser agora, vai ter determinação do XD e do XQ, é interessante rever como é o rotor de um gerador simples. O nosso gerador lá é também um gerador de quatro polos ou dois pares de polos. Vocês percebam que se aqui em volta, imaginem um estator, nessa região o espaço entre estator e rotor, que nós chamamos de entreferro, é menor do que nessa região aqui, entre os polos. Então, a relutância nessa região é menor do que a relutância nesta outra região aqui. Se a relutância é menor, a reatância é maior. Se a relutância é maior, a reatância é menor. Em consequência, se a tensão de alimentação for a mesma, dependendo da posição do campo gerante do estator em relação ao rotor, nós teremos correntes maiores ou menores. Isso é que nós vamos ver lá no nosso gerador especial, que eu permito movimentar a posição do estator. Levem em consideração, para a explicação que vocês darão no relatório, que a velocidade de rotação dessa máquina está muito bem definida, porque ela é alimentada por um motor símbolo, conectado na rede. Então, em termos de rotor, eu não tenho alteração alguma. Eu vou fazer a minha alteração no estator. colocar os enrolamentos de estator de tal forma que o campo gerante do estator esteja em posição ajustada para o menor entreferro ou para o maior entreferro. E isso nós vamos observar pela corrente, que será novamente medida com o nosso amperímetro analógico, onde é mais fácil observar pontos de mínimo. Então, estamos aqui na nossa máquina. Vocês observem uma determinada corrente de armadura. E eu vou movimentar agora a posição do estator da máquina. E vocês estão vendo que essa corrente de armadura está diminuindo. Ela está diminuindo e vai passar por um ponto de mínimo. Olha lá. Passou por um ponto de mínimo, voltei a subir. Voltou a subir. Se nós continuarmos movendo o nosso estator, ela passará por um ponto de máximo e depois voltará a cair. Percorrendo, como nós vimos, as situações de máximo em troféu e de mínimo em troféu. Se ele se continuar toda a vida, isso deve diminuir. Olha, começou novamente a cair a corrente, como era previsível. Dessa forma, medindo-se tensões e correntes, é possível determinar os valores de xd e xq.